Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Grappa Digital reconhece a importância de ações inclusivas com influenciadores. No dia 21 de março, comemorou-se o Dia Mundial da Síndrome de Down, oficialmente reconhecido pelas Nações Unidas desde 2012. Nesse dia, a Grappa, especializada em marketing de influência, apoiou essa causa e reforçou a importância em trabalhar com pessoas com síndrome de Down em seu cast. No Brasil, influenciadores digitais com a síndrome de Down vêm ganhando cada vez mais popularidade nas redes, com conteúdo e público diversos. A Grappa, por exemplo, tem em seu cast a influencer paulistana, Tati Pian Castelli, que nasceu com a síndrome, e tem mais de 80 mil seguidores no Instagram. A influencer de estilo de vida é modelo, artista e autora de uma peça premiada internacionalmente. Sua importância na causa também deu voz a uma personagem com Down criada por Maurício de Souza, na Turma da Mônica. Gosto de fazer maqui e falar de inclusão. Gosto de mostrar quem sou eu, e quero que as pessoas me vejam. Eu existo. Sou capaz e quero mostrar isso pra todo mundo, destaca a modelo. Tati Pian Castelli nasceu em São Paulo, é influencer de estilo de visa e autodefensora da causa da síndrome de Down e pessoas com deficiência. Se divide entre Brasil e Estados Unidos. Seus posts falam de tudo o que faz e como enxerga o mundo. Cuidados com a pele, maquiagem e exercícios, alimentação, viagens e dicas para um mundo mais inclusivo. Tati deu voz a uma personagem com Down criada por Maurício de Souza, na Turma da Mônica e escreveu, e atuou na peça Menina dos Meus Olhos, premiada internacionalmente. Também participou na ONU NYC. A Grappa entende que a publicidade é uma das principais vitrines percursoras de tendências. Como agente de publicidade temos essa obrigação. Queremos aumentar a representatividade da inclusão no nosso cast, destaca Gigi Grande, uma das sócias fundadoras da Grappa Digital. Gigi conta ainda que, no começo de sua carreira, ficou muito emocionada por participar de uma campanha enaltecendo a força das mulheres e sempre foi apoiadora de causas sociais. Ser mulher e com deficiência é um fardo a ser carregado, e temos o dever de tornar isso mais leve, explica. Lembrando que o importante é trabalhar com empresas verdadeiras em suas ações, que realmente façam a inclusão de dentro para fora. Não adianta apostar em marcas que querem apenas surfar nessa onda, afirma. Gigi comenta que Tati é muito talentosa e por ter esse histórico, como atriz é uma profissional super completa. Ela é muito criativa e tem um êxito muito grande nas campanhas, conta. As campanhas com esses influenciadores ganham mais visibilidade em datas gerais, como o dia dos namorados, de moda e beleza, bens de consumo, que normalmente não são ocupados por pessoa com deficiência. Apoiar a visibilidade da Tati é super importante para aumentar a conscientização e criar espaço para defender os direitos. Inclusão e bem-estar das pessoas com síndrome de Down, comenta Gigi. A sócia-diretora ainda afirma que é essencial que as pessoas com deficiência estejam presentes em todos os lugares. Tati é um grande exemplo de modelo de vida, determinação e símbolo ativista, pois traz visibilidade para a causa ao ocupar lugares que são seus por natureza. Lugares estes que, por causa do preconceito, acabam não sendo ocupados por essa diversidade completa. A Grappa Digital é uma agência especializada em marketing de influência capacitada para desenvolver estratégias de marketing de acordo com o público-alvo. nicho de atuação e todas as particularidades do mercado. Disponível para executar campanhas com suporte 360º, estuda cada projeto, apurando as necessidades de cada cliente para planejar estratégias, desde a identificação de perfis até a entrega final.